A morte aconteceu há quase quatro meses e até hoje a família não recebeu o laudo do IML. Além da dor da perda, fica a dúvida do que realmente motivou o falecimento. De lá pra cá não tive mais notícia. Eu tenho que estar indo lá, eu ligo e até agora nada. Não dizem nada, eles só falam que eles vão ver o que está acontecendo, mas não tenho resposta. Segundo a Fernanda, o médico responsável pela cirurgia não estava presente na hora do procedimento. Era umas duas, duas e dez, o doutor veio. Só que é o que eu falei pra você, ele veio assim, vestido como você. Não aparentava de jeito nenhum ter saído de uma cirurgia. E daí depois é o que eu falei, eu fiquei sabendo que ele não estava na cirurgia. Isso ainda mais pra frente a gente, a justiça vai provar. Além da angústia de quase quatro meses depois do falecimento de sua mãe, Fernanda teve que mudar sua rotina completamente. Bom, mudou tudo. Porque eu era casada, eu trabalhava. O que aconteceu? Eu tive que sair do meu serviço, eu já tenho um filho de quatro anos também. Então assim, eu tive que sair da minha casa, parar, sair do serviço e cuidar dos meus irmãos. Porque não tem quem cuide, né? Porque minha mãe ainda sempre falava, ah, se um dia eu morrer, eu cuido dos meus filhos. Então eu vim pra cuidar. Tchau, tchau.